Bem-vindos a este espaço sagrado de oração, onde a fé se torna visível e a esperança se renova a cada prece proferida. Você já parou para pensar na diferença que uma simples oração pode fazer no seu dia? Imagine acordar todas as manhãs com uma poderosa ferramenta espiritual, capaz de transformar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. Hoje, convido você a desvendar os segredos de uma oração matinal, que abrirá as portas para um dia verdadeiramente maravilhoso. Mas não é apenas uma oração comum, é uma jornada espiritual que transcende os limites do cotidiano. Você já se sentiu sobrecarregado pelas demandas da vida moderna? Já se perguntou como encontrar paz em meio ao caos diário? A oração que compartilharemos hoje não é apenas uma sequência de palavras, é uma ferramenta poderosa para cultivar a serenidade interior, a gratidão e a orientação divina em cada passo que damos. E o melhor de tudo? Você pode começar agora mesmo, nesta manhã. Antes de mergulharmos nesta jornada espiritual, peço que se junte a mim em um compromisso simples, mas significativo. Clique no botão de like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Amigo, convido você a fazer essa oração pela manhã e abrir as portas para um dia verdadeiramente maravilhoso. Permita-se conectar com a presença divina e permita que a luz do amor e da sabedoria inunde o seu ser. Feche os olhos e vamos começar esta jornada espiritual juntos. Amado Pai Celestial, neste momento de comunhão e entrega, nos reunimos diante de Ti Senhor, reconhecendo a grandiosidade do Teu amor e a infinita bondade, que nos envolve a cada amanhecer. Senhor, hoje nos dirigimos a Ti Senhor, com corações cheios de gratidão e humildade, sabendo que és a fonte de toda a nossa esperança e a força que nos sustenta a cada passo do caminho. Senhor, ao começarmos este novo dia, clamamos por Tua presença em nossas vidas, sabendo que, com Tua orientação, encontraremos a paz e a serenidade, para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Que a Tua luz brilhe sobre nós, dissipando as trevas e guiando nossos passos no caminho da retidão e da verdade. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, por Ti Senhor estou esperando todo dia, conforme o Salmo 25, versículo 5. Senhor, neste momento, colocamos diante de Ti Senhor os nossos planos e aspirações para este dia. Que possamos viver de acordo com a Tua vontade, buscando sempre fazer o bem ao próximo e espalhar o Teu amor por onde quer que passemos. Dá-nos sabedoria para tomar as decisões corretas e discernimento para reconhecer as oportunidades que nos conduzem mais perto de Ti Senhor. O livro de Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos aconselha. Confia no Senhor de todo o Teu coração e não te estribes do Teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os Teus caminhos, e Ele endireitará as Tuas veredas. Senhor, que neste dia possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua graça, levando consolo aos aflitos, esperança aos desanimados e amor aos que mais necessitam. Que as nossas palavras e ações sejam sempre inspiradas pela Tua Palavra, refletindo a luz do Teu amor a todos que cruzarem o nosso caminho. Encontramos em Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Neste momento de oração, Senhor, queremos também pedir por aqueles que estão passando por dificuldades e provações. Que sintam o conforto da Tua presença e a certeza de que não estão sozinhos, pois Tu és o Deus que nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. Fortalece os corações abatidos, restaura os que estão quebrantados e dá esperança aos que perderam a fé. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, traz a seguinte palavra. Senhor, neste novo dia que se inicia, pedimos também por saúde e proteção para nós e para aqueles que amamos. Guarda-nos de todo mal e livra-nos de todo perigo, pois confiamos que és o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas horas de angústia. Que possamos sentir a Tua paz que excede todo entendimento, cobrindo-nos como um manto em todas as circunstâncias. Por que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação, é o que nos revela a segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E assim Senhor, entregamos este dia em Tuas mãos, confiantes de que, com a Tua graça e misericórdia, ele será um dia repleto de bênçãos e oportunidades, para crescermos em comunhão contigo. Que cada momento seja vivido em Tua presença, e que o Teu amor nos guie e nos sustente em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Quero agradecer a cada um de vocês por participarem desta jornada espiritual. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Compartilhem suas próprias experiências e intenções nos comentários, pois juntos podemos nos fortalecer espiritualmente. Não deixem de compartilhar este vídeo com amigos e familiares em suas redes sociais, espalhando a luz e o amor a todos que encontrarem. Fiquem ligados nos próximos vídeos diários do canal, que serão lançados às 6 da manhã e às 18 horas. Conto com a participação ativa de cada um de vocês. Obrigado por fazerem parte desta comunidade de crescimento espiritual. Que a paz e a bênção do Senhor estejam sempre com vocês. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto